E ainda falando de chuvas, nossa equipe conversou hoje com a Defesa Civil, que falou sobre o caso do destelhamento que ocorreu em Muri, e também sobre a iminência de fortes chuvas para todo o estado e o município de Nova Friburgo. Sim, foi uma chuva forte localizada na região de Deboçã, Muri, Vale dos Pinheiros, Serra Nevada, principalmente na Serra de Maquia de Cima. Foram 75 milímetros em poucos minutos, desceu em grande enxurrada, atingindo inclusive duas casas. Mas para você ter ideia, aqui no centro, por exemplo, choveu 5 milímetros, teve bairro que não choveu nada, foi realmente uma chuva bem concentrada. Existe alguma iminência de chuva forte para a cidade, para a região serrana? Sim, há previsão de para hoje chuva moderada a forte e para sexta-feira também. Então esse boato de que a mesma chuva do Rio de Janeiro chegaria a Friburgo, isso não provém, né? Pode acontecer, mas eles falam que pode cair na região serrana, não quer dizer que vai cair em Nova Friburgo, né? Na região serrana vai de Três Rios até São Sebastião do Alto. Então é a previsão dessa chuva chegar na região serrana? Sim, há possibilidade sim, mas não quer dizer que vai chegar no Rio de Janeiro. Nós estamos monitorando e se houver necessidade a gente emite alerta. E Coronel, a Defesa Civil então até o momento não emitiu qualquer alerta e nem por WhatsApp, porque muita gente falou que receberam mensagem por WhatsApp de Defesa Civil alertando, isso não procede também? Isso não procede, nós estamos de sobreaviso, nós temos hoje 80 agentes de sobreaviso, desde ontem, às 18 horas, mas não estamos nem em estado de atenção por enquanto. E sobre essas casas, a casa que foi destelhada, o telhado quase encostou num fio de alta tensão ali, qual foi a determinação da Defesa Civil passada para aqueles moradores? Isso, nós tivemos três ocorrências aqui na Defesa Civil, uma queda de árvore na estrada de Maquia de Cima e dois destelhamentos de casa. Isso, a principal, foi em frente à Santa Lúcia, em que eram telhas de alumínio, de material ferroso, e próximo chegou a fiação elétrica. A determinação foi retirar essas telhas. Tivemos outro destelhamento também no Parque São Clemente, mas foi uma coisa muito pequena.